É tempo de quaresma, é tempo de conversão, é tempo de louvar a Deus, mudar, pra reconhecer nossas misérias. Que Jesus Cristo é o Senhor, nada poderá me avalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem, meu nome é Jesus, nada poderá me avalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Quero beber tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal, nada poderá me avalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem, meu nome é Jesus, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. A força e a vitória, ela só vem de Jesus. Fiquem com Deus e um abençoado final de semana pra você.